Cara, a gente tem isso aqui, né? Vai dar... Nossa, aqui vai 500. Cara, quanto que dá isso aqui? 6.750 Dividido por 150 45 pedras Ou 13 dessa Ficar em máximos ali? Putz, verdade, velho. Eu gosto de usar calculadora. Eu gosto de usar calculadora. Ai, velho, desculpa aí, foi mal. Ó, saca só. 193 Drax Comprados. Spectromite é melhor? Cara, podemos. A nossa Spectromite é muito boa, Mas podemos correr atrás de outro, ué. É que a Spectromite... Deixa eu botar o 7 de PVP Aqui pra vocês verem. Eu troquei as barras aqui, tá? O 7 de PVP Essa aqui já é bem boa, tá ligado? Ó, dando aqui, redução É muito boa já. Dificilmente a gente vai tirar uma melhor Que essa, pra ser sincera. Então eu pensei em fazer a Pedra Porque a Pedra pelo menos Vai pra Codex Essa aqui ela já é muito boa, entendeu? E é meio complicado Tirar outra Por isso que eu pensei em Pedra A de Bosque é a mais, cara. Essa é boa pra caramba. Sim, ela é muito boa E dificilmente a gente vai tirar uma melhor Na minha opinião Estatisticamente Provando a estatística A gente falhou 6 vezes seguidas Em 40% de chance, tá ligado? Por causa disso Eu cogito ir de negócio Entendeu? Ou, outra coisa Eu troquei, tá? Eu coloquei essa pedra aqui, ó Essa pedra épica Olha só, ó Dano crítico Evasão crítico E esmagamento Beleza? Nice 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 Cara, pensando bem Essa pedra é o Dream, né? Tipo assim, true da true Porque os atributos de esmagamento Tá, tipo, o máximo, né? Que é uma épica permite Praticamente que é 15% Evasão e crítico Tá ok Tá nice Eu troquei ela Perdi o poder, tá? Troquei por essa aqui, ó Ó Por essa aqui HP, HP, precisão Dano crítico Intermediário E aumento Só que esse aumento De dano de ataque de PVP Que eu fiquei sentido Tá ligado? Porque isso aqui entra tudo Tipo Essa aqui, ela é boa É boa É boa Não é absurdo Mas é boa E querendo na vida Dar um pouco mais de sustento Pra mim Eu troquei O que vocês acham? O que vocês acham?